O nosso programa de hoje trazendo esta notícia para você envolvendo uma mulher que foi esfaqueada com pelo menos oito golpes. Presta atenção na história. Ela ontem pela manhã chegou na frente do estabelecimento onde ela trabalhava, estava aguardando o estabelecimento abrir e de repente um homem chegou e começou a lhe atacar. Foram inúmeros golpes de faca. A polícia trabalha inclusive já com a identificação deste homem. Seria um ex-companheiro da vítima. Os detalhes que vai trazer para a gente em cima do lance é o repórter Felipe Reis. A imagem é forte e mostra a vendedora de roupas Joana Dark Alencar de 34 anos sendo abordada pelo agressor e esfaqueada várias vezes. A vítima tentou se defender e mesmo assim foi fortemente ferida com os golpes. Logo depois o homem fugiu em um carro. A Joana Dark estava exatamente neste ponto próximo do trabalho dela quando foi abordada pelo criminoso que desferiu pelo menos doze facadas. Estas são as informações que nós obtivemos. Aqui o sangue da vítima na parede no vidro desta loja mostrando a violência que a Joana Dark sofreu. Ela é uma vendedora que trabalha aqui na avenida principal do bairro Parque Piauí na zona sul de Teresina. Marcas de sangue retratando a violência contra a mulher. Tentativa de feminicídio. Aqui mais sangue. Aqui está sendo lavado também porque o pessoal precisa trabalhar. Depois que ela saiu pediu ajuda. O suspeito está foragido. A polícia civil investiga o caso. Populares prestaram assistência a Joana Dark e pediram socorro. Ela chorou bastante e depois foi levada para um hospital. No chão as marcas de sangue espalhadas chocaram as pessoas que trabalham com a vítima e que por medo não gravaram entrevista. Uma viatura do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar passou próxima do local do crime. Vocês foram comunicados sobre essa tentativa de feminicídio? Na realidade até agora não. A nossa viatura faz um policiamento preventivo, mas essa viatura aqui está da DGO rodando os bairros. A viatura da área na realidade não é nossa. Mas é uma situação de extrema violência já que nós temos o vídeo mostrando. Essa trabalhadora estava aqui próximo do trabalho. Se precisar, vocês vão dar um apoio à polícia civil na área para tentar prender o suspeito? Com certeza. Agora mesmo eu vou passar ali no quarto de trito para tomar conhecimento sobre esse fato aí. A gente não tinha conhecimento. Mas na viatura da área, com certeza tem conhecimento. Se essas imagens que nós tivemos que transmitir agora, claro, precisou ser embaçada, porque a cena é muito forte, mostram como existe, muito empetrado no Brasil, a sensação de que em um relacionamento, um dos membros pode ser dono do outro, a imagem é clara, ela mostra esse homem que foi identificado pelo nome de Eduardo, olha só o nome, Eduardo, Eduardo Alves da Luz, desferindo esses golpes de faca em sua ex-companheira, ele neste momento, pela informação que temos, ainda não foi preso, continua foragido, a polícia faz buscas para tentar identificá-lo, e esta mulher, felizmente, pelas últimas informações que estão sendo divulgadas, ela está conseguindo se recuperar e não corre risco de vida. Agora, o porquê que é importante dizer aqui? Você mulher que vive em um relacionamento abusivo, ao menor sinal, saia. Para quem me assiste agora pela televisão, eu estou exibindo a foto do Eduardo Alves da Luz. Se você, que está me assistindo agora pela TV, vê esse rapaz em algum lugar de Teresina, em alguma das cidades próximas, este homem está foragido, este homem tentou matar a sua ex-companheira. Você pode ajudar a polícia, vendo este homem, se você via esse homem, fazendo então a devida denúncia para os órgãos de segurança pública. Não vamos deixar que este crime saia impune, não é porque a mulher não corre risco de vida, que não houve uma tentativa de feminicídio. Que a polícia civil e a polícia militar tão logo consigam fazer a prisão deste homem. 7 horas e 17 minutos, seguimos com o Notícias da Boa, na apresentação de Aldo e Felipe, e você participa, 2107-3003, 2107-3003. Aqui a audiência confirmada e carimbada, como eu digo lá no meu programa de Campo Maior, o MN Notícias, o José Fernandes sempre com a gente, o Orlando também, enfim, vai mandando também, 2107-3003, 2107-3003. E aí E aí E aí